Galerinha, o Brickhaven finalmente autorizou e dessa vez o desafio é extremo aqui hoje, sabe? Porque chegou a nova atualização de Halloween e vou completar 100% de todos os desafios com vocês. Aqui no Roblox hoje mostraram o Insane e muito mais. Galerinha, estamos aqui novamente para um desafio mais difícil aqui no Brickhaven, que é o Insano. Então bora lá coletar esses milhos doces aqui, né gente? E eu estou aqui com a ajuda dos inscritos, sabe? Então bora lá procurar os primeiros docinhos aqui, né gente? Gente, eita, isso aqui vai ser bem difícil. E os inscritos estão todo mundo aqui, né? A jogadora de roxo e o jogador de amarelo. Então bora lá, gente. O primeiro milho doce vamos procurar e ver se ele está aqui embaixo, né? Vamos descer aqui. Bora lá povo, bora procurar esse milho doce aqui no Brickhaven. Vamos clicar aqui na estação, gente, para ver se tem algum por aqui, né? E olha só, a jogadora de roxo está bem espertinha, gente. Vamos ver exatamente aqui. Eita, gente, e não é que tem um aqui mesmo? Então vamos pegar aqui o primeiro, gente. Bora lá procurar agora o segundo. Meu Deus, isso aqui vai ficar muito mais difícil, viu, gente? Vamos ir aqui no início novamente. Pera aí, gente, como é que a gente sai daqui mesmo? Eu vou ter que vir por aqui. Aê, gente, vamos vir por aqui. Uh, gente, os inscritos está todo mundo aqui se divertindo no Brickhaven, nesse Halloween aqui, sabe? Vamos subir as escadas aqui. Mas cadê a jogadora de roxo? Ah, tá, ela está pulando aqui sem parar. Jogadora de roxo, você tem ideia onde que tem mais um aqui? E a de roxo aqui, vamos ver a piscina. E esse jogador diz aqui, essa skin a minha é melhor, hein, gente? A skin dele está muito da hora aqui no Roblox, sabe? Então vamos vir aqui na piscina para ver se a gente encontra mais um. Então vamos mergulhar aqui e vamos vir para essa área aqui da piscina, gente. Esse nível aqui eu acho que é o mais difícil mesmo, viu? É, gente, se tem algum aqui eu vou deixar para depois, sabe? Então vamos ir por aqui, sabe? Uhul, gente do céu! Isso aqui... Ah, olha só, gente! Peraí, 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 peraí. Deixa eu vir aqui no trampolim. Olha só, gente, tem um aqui no trampolim. Então deixa eu dar um super pulo aqui. Uhul! Consegui pegar o segundo aqui, gente! Aí sim, hein? Esses jogadores aqui estão gostando muito. E eles aqui são muito fãs de vocês. É, gente, vamos pegar o terceiro aqui, porque esse aqui vai ficar mais extremo ainda. Na verdade, insano, né? E eu disse aqui, bora para a delegacia. É, gente, vamos seguir aqui, sabe? E o jogador de amarelo está ali conversando com os outros jogadores aqui, né? Mas vamos aqui atrás do jogador de roxo, pegar meu hoverboard aqui, né, gente? Porque esse aqui está muito divertido mesmo, sabe? Vamos ir para essa área aqui, né? E vamos subir, gente, essas escadinhas aqui para o local secreto onde os prisioneiros escapam. Eita! Gente, eu acabei batendo na minha cabeça aqui. Oxi, de novo! Peraí, gente, vamos facilitar as coisas aqui, né? Vamos tirar o hoverboard e vamos pular. Oxi, bati de novo na minha cabeça. Não é possível. Agora sim consegui pular. Agora vamos entrar nessa área secreta aqui, né, gente? Porque, com certeza, o Wolfpack coloca... Ah, sabia, gente! Sabia! Olha só! Tinha um aqui também, sabe? Pegamos aqui o terceiro milho doce. Então vamos seguir aqui novamente, né, gente? Para ver se não tem mais... Oxi, peraí, peraí. Açaí, ainda bem que eu consegui aqui, né, gente? Então vamos vir para essa área aqui do Roblox. Vamos tomar cuidado para não cair. Acabei caindo, gente. Falei para não cair e eu acabei caindo aqui, sabe? Vamos voltar novamente para a delegacia. E eu disse aqui, vamos subir e ver se tem mais. É, gente, vamos seguir aqui novamente. Vamos pelas escadas aqui. Porque eu acho que o Wolfpack deve ter escondido algum aqui em cima também, sabe? Vamos ir exatamente nesse local secreto aqui. Cadê a turminha aqui, gente? Vamos ver se eles vieram aqui. É, essa jogadora está vindo aqui também. A jogadora de hoje já está aqui, gente. Ela é bem espertinha. E olha só, realmente tem um aqui, gente. Uhul! Achamos mais um milho doce aqui. É, gente. Nós estamos muito avançados aqui no Roblox. E eu disse aqui, vamos para o Auto Shop. É, gente. Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar meu hoverboard aqui novamente. E bora lá para o Auto Shop aqui no Brookhaven, né? Vamos lá, povo. Vamos para o Auto Shop aqui no Brookhaven. Vamos customizar. Só que não, né, gente? Porque nós teremos milhos doces para pegar aqui, né? Nós pegamos quatro. Agora falta muito aqui ainda. Faltam 31. Mas vamos colocar uma velocidade aqui no nosso hoverboard, gente. 45 para a gente correr um pouquinho mais, né? Deixa eu tirar aqui. E vamos entrar aqui para ver se tem alguma coisa aqui no Auto Shop. Ah, gente. E não é que tem mesmo? Uhul! Gente, coletamos aqui. Faltam apenas 30. Apenas não, gente. Falta muito. E eu disse aqui, vamos para o restaurante ver se tem algum. É, gente. Vamos seguir em frente aqui. A jogadora de roxo já está correndo aqui no Roblox. Os outros jogadores estão vindo aqui atrás também. Uhul! Bora lá, gente. Ver se tem algum aqui. Deixa eu verificar aqui em cima para ver se tem algum. É, gente. Tem sim. Tem sim, jogadora de roxo. Tem um aqui em cima. Oxi. Ela pulou tão fácil aqui. Ah, pulei facinho também, gente. E tem um exatamente aqui. Deixa eu pular para eles saberem que tem um exatamente aqui. Uhul! Bora lá, gente. Pegaram aqui. Faltou apenas chover. Faltam 29, gente. 29 milho doce aqui no Roblox. E esse jogador desse aqui, Ana, está gravando? Com certeza nós estamos gravando. Para a turminha saber onde está os milhos doces aqui, né, gente? Jogadora de roxo, responda ele aí, por favor. Vamos lá procurar os outros milhos doces aqui no Roblox, né? Vamos seguir por aqui, porque com certeza o senhor Ofpack gosta de esconder jujubas por aqui. Jubas não, gente. Milhos doces, né? Vamos vir por aqui, gente. Para ver se a gente encontra algum. É, eu acho que aqui não deve ter nenhum, gente. Mas vamos pular aqui nesse canto aqui. Gente, nossa vida. Eu consegui encontrar um aqui. Que loucura. Tinha um exatamente aqui. Bora, gente. Tem aqui também. Gente, que local secreto que o Ofpack colocou aqui. Um milho doce, viu? E eu disse aqui, atrás da conveniência tem um. E olha só, gente. Tá todo mundo vindo correr aqui, sabe? Meu Deus, que loucura. Vamos atrás dos outros aqui no Roblox. Então vamos parar de falar um pouquinho aqui, gente. E prestar atenção no jogo aqui. Vamos lá procurar mais milhos doces aqui, gente. Meu Deus, que loucura. Isso aqui tá ficando muito legal, sabe? E olha só, o jogador de amarelo, ele tá esperando o ônibus aqui. Mas pra onde o jogador de amarelo vai? Eu não sei. Vamos lá, gente. Bora procurar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos entrar aqui no banco, gente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Então vamos pegar o nosso cartão aqui. E bora entrar no banco aqui no Roblox. Porque nós já pegamos sete milhos verde aqui. Milho verde, não. Gente do céu. Isso aqui tá me bugando minha cabeça. Gente, deixa eu entrar aqui. Vai, 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 vai. Gente, eles não vão me deixar eu descer, não. Eles não vão me deixar eu descer aqui. Não é possível. É, vamos ver se eu conseguir entrar aqui. Nossa vida, gente. Eu sempre fico bugada aqui quando alguém entra comigo aqui nesse lugar aqui, sabe? Vamos ir aqui. Agora eu vou entrar. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui. Agora é minha vez. Esperem aí, hein? É, gente. Vamos ir por aqui. Pera aí. Vamos ir exatamente aqui no laser aqui. Oxe, alguém já quebrou aqui a chave, gente? Não é possível. Deixa eu pular aqui pelo meio. Vamos ver se fica mais fácil. Vamos pular. Uhul. Aí sim, hein? Gente, e não é que tem uma... Ah, meu Deus, gente. A jogador de roxão é muito esperta. E olha só. Tem um aqui, gente. Pegamos o oitavo aqui no Roblox. E pra vocês pegarem aqui, vocês vão ter que explodir esse cofre aqui, tá, gente? E a jujuba? A jujuba não. O milho doce fica exatamente aqui. É, vamos seguir aqui a jogadora de roxo porque, com certeza, ela tá um pouco mais avançada do que eu. Oxe, gente do céu. Eu pisei no laser. Ficou bem mais fácil pra mim, né? Mas eu vou ter que voltar, gente. Eu vou ter que voltar. Sabe por quê? Olha só. Eu vou vir exatamente aqui e eu vou ter que pegar o machado, gente. Pra mim, quebrar lá e pegar a chave, né? Vamos entrar aqui. Oxe, meu Deus do céu, gente. Cadê os jogadores aqui no Roblox? Eles ficaram perdidos lá, sabe? Mas vamos quebrar isso daqui. Vamos lá, gente. Vamos quebrar tudo isso daqui. Pra gente pegar a chave e entrar lá no banco. Mas cadê a jogadora de roxo? Jogadora de roxo, você tá aí? Gente, se ela tá lá, ela pode muito bem abrir ali pra mim, né? Hum, gente do céu. É, deixa eu pegar a chave aqui, já que ela não abriu pra mim, né, gente? Deixa eu pegar aqui novamente o cartão. Será que eu vou precisar do cartão pra entrar aqui? É, acho que eu não vou precisar não, gente. Eu vou precisar aqui só da chave pra mim sair depois, né? Uhul, gente. A jogadora de roxo já tá aqui. E tem mais um, gente. Exatamente aqui no cofre. A coisa tá ficando séria aqui, gente. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui o cartão. Oxe, a jogadora de roxo, ela tá bem espertinha aqui, gente. Vamos sair por aqui. Nós já pegamos nove milhos doce aqui no Brookhaven. Agora, deixa eu esperar todo mundo sair aqui, gente. Pra mim não ficar bugado aqui, né? Vai lá, povo. Sai aí. Deixa eu pegar meu cartão aqui. Vamos colocar exatamente aqui. E olha só, só ficou uma jogadora aqui, né, gente? Agora, deixa eu sair aqui. Uhul, vamos lá, gente. Bora sair do banco aqui e vamos pegar mais. E esse jogador diz aqui. Quase me deixaram lá embaixo. É, gente. Ele vai precisar do cartão aqui, sabe? E esse jogador diz aqui. Meu celular vai descarregar, Ana. Por favor. Gente, nós teríamos que ir aqui pra área da piscina. E olha só, a jogadora de roxo, ela já foi aqui, sabe? Como eu falei pra vocês, tinha com certeza alguma jujuba por aqui. É, vamos correr aqui, gente. Deixa eu tirar esse cartão da minha mão que eu não vou precisar mais não, sabe? Então vamos seguir aqui. Uhul. Vamos lá, povo. Vamos pegar aqui mais um milho doce aqui no Brookhaven. Mas eu acho, gente. Pera aí, deixa eu clicar nesse lugar aqui. Será que é aqui mesmo? Não, gente. É aqui. Eu vou ter que clicar aqui e descer nesse local aqui, gente. E olha só, a jogadora de roxo, ela veio pra cá. E com certeza, gente, tem mais um aqui. Décimo milho verde coletado. E eu disse aqui, aqui no bunker da piscina. É, gente. Vamos dar localização aqui pra eles. E vamos seguir em frente aqui pra ver se a gente encontra mais alguma coisa, sabe? Vamos clicar aqui. Oxi, pera aí, gente. Vamos sair daqui. Vamos clicar aqui novamente. Não, não é possível, gente. Ah, agora eu consegui sair daqui. Então vamos lá atrás de outros milho verde. Milho verde não, gente. Milho doce. Gente, vocês vão ficar falando milho doce pro povo aí. De tanto que eu tô falando. E as jogadoras aqui, que horas? Não entendi que a jogadora de roxo, ela me derrubou aqui. E eles aqui, que horas? Vocês vão postar logo, logo. Vocês vão saber em todos os locais aí. É, gente. E olha só, a jogadora de roxo não para de me derrubar aqui. Para, jogadora de roxo, roxo. E vão atrás dos outros aqui. Pelo amor de Deus. Então vamos atrás aqui novamente. Vamos procurar aqui na biblioteca. Será que tem algum aqui? É, eu acho que aqui... Peraí, peraí, peraí. Vamos ter certeza se não tem nenhum. É, aqui não tem nenhum. Vamos aqui na biblioteca, gente. Porque sempre tem... Ah, a jogadora de roxo tá aqui, né, gente? Com certeza deve ter algum aqui. Vamos contar aqui. Tem mesmo, gente. Exatamente aqui nesse local da biblioteca. Olha só. O local certinho é exatamente aqui. Você pula aqui em cima dessa prateleira aqui. E pega o seu milho doce aqui no Brookhaven, né? Então bora achar mais um aqui. Meu Deus, gente. Falta muito ainda. E agora, gente, vamos seguir pro hotel. Porque com certeza deve ter algum escondido por lá. Vamos lá, gente. Bora ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Na outra atualização que teve, o Wolfpack, ele colocou aqui em cima. Não sei se é exatamente aqui ou aqui. Mas eu vou vir exatamente nesse local aqui, sabe? É aqui mesmo, né? E esse jogador disso aqui? Meu Deus. Mas afinal, cadê a jogadora de roxo, gente? Pera aí. Deixa eu ir atrás dessa garota aqui no Roblox. Porque com certeza... Ah, com certeza. Ela deve ter achado algum aqui. Essa aqui aqui, tá, gente? Ah, eu lembrei que tem um bug aqui no Roblox. Que o Wolfpack sempre faz aqui, né, gente? Mas pra isso, eu vou ter que pegar a minha casa. O jogador de roxo, ela teria que, tipo, me dar permissão aqui, sabe? E aí, olha só. Ela acabou de me dar permissão, gente. Deixa eu me sentar aqui. Oxi, carma aí, meu filho. Deixa eu fazer o bug aqui, gente. É, agora sim. Bora lá. Ah, gente, sabia. Olha só. Tem um aqui também. Décimo segundo coletado aqui no Brick Heaven. Então, bora sair disso aqui, gente. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Pera aí. Deixa eu, tipo, vim aqui pro início mesmo. Pera aí. Vamos colocar aqui no número 1, gente. Pra gente ficar aqui no início mesmo. Oxi, gente. Eu fiquei bugada aqui. Ô, jogador de roxo. Carma aí. Você tá ficando maluca? E os outros jogadores, gente, ficaram bugados lá dentro da casa. Meu Deus. Que loucura. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra escola aqui do Roblox, né, gente? Deixa eu pegar meu hoverboard aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar o nosso carro aqui de abóbora. Porque, tipo, eu consigo levar todo mundo aqui, sabe? E eu vou pegar... É, todo mundo eu acho que não vai, gente. Eu vou pegar só esse daqui mesmo. E cabe só duas pessoas aqui. Oxi. E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela ficou pra trás aqui. Deixa eu acelerar o meu carro aqui no Roblox. Uhul. Bora lá, gente. Com a nossa abóbora voadora aqui no Brookhaven, né? Deixa eu sair daqui. E vamos entrar aqui dentro da escola. E vamos aqui no teatro, sabe? Bora lá, meu povo. Entrar aqui no teatro do Brookhaven. Ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui nesse canto, gente. Deixa eu ver exatamente aqui. Ah, gente. Não acredito. Olha só onde tem um aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte. Nós iremos precisar da escada, sabe? Vamos colocar aqui nesse canto. Pra, tipo, nós poder subir aqui. Oxi. Quanta escada aqui, gente. Não é possível. É, consegui coletar aqui. Mas a escada acabou me bugando aqui. Que loucura é essa, gente? Meu Deus, gente. Isso aqui é doido demais, viu? Os nossos inscritos aqui no Brookhaven, eles estão gostando muito de coletar os milhos doces aqui com a gente, sabe? Então vamos seguir em frente aqui pra ver se tem mais alguma coisa aqui na escola. Então vamos, gente. Em cima da escola. Porque com certeza deve ter alguma coisa aqui, sabe? Oxi. Quanto carro aqui na frente, gente. O povo endoidou. Vamos ver exatamente aqui. Será que tem escada? Pera aí. Vamos colocar... Ah, jogadora de hoje já colocou a escada aqui, gente? Facilita... Não acredito. Ela tirou a escada aqui. Não é possível. Ela fez isso de propósito, gente. Não é possível. Vamos pular aqui. E olha só, gente. Realmente tem um milho doce aqui em cima. Não acredito. Ela colocou uma escada na minha cabeça. Jogadora de hoje, pelo amor de Deus, vai. Vamos lá pra área de skate. Porque com certeza deve ter mais aqui. Vamos vir aqui, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui realmente tá insano demais. Vamos vir por aqui. E olha só. A jogadora de hoje com certeza já sabe de alguma coisa, gente. Sabia? Vamos esperar os inscritos aqui chegarem aqui pra pegar aqui também. Porque isso daqui vai ser um pouquinho demorado. E todo mundo vai conseguir pegar aqui o último carro da atualização. E olha só, gente. O Duolingo tá vindo aqui. É, eu tô falando Duolingo, gente. Porque ele tá de fantasia do Duolingo aqui, né? Mas vamos atrás de outros milhos doces aqui no Roblox, né, gente? Deixa eu vir aqui e deixa eu pensar aonde tinha outros milhos doces aqui no Brick Heaven. Mas já que ela me derrubou aqui, né, gente? Vamos lá pegar o nosso carrinho aqui. Que eu pensei numa coisa aqui muito boa. Eu acho que aqui não deve ter mais nada. Uh, aí sim, hein? Vamos correr um pouquinho aqui. Deixa eu pegar meu hoverboard. Deixa eu vir aqui um pouquinho pra cima. Vamos pegar o hoverboard aqui. E eu vou pegar... Cadê meu carro, gente? Não acredito. Oxi, eu achei que eles tinham passado por cima aqui do meu carro. Não é possível, né? Então deixa eu pegar meu carrinho aqui. Vamos lá, pô. Vamos lá. Será que alguém já entrou aqui? Já entraram aqui, gente. Oxi, como assim? Eu achei que eles tinham conseguido entrar aqui comigo. E olha só, gente. O jogador de amarelo, ele tá aqui junto com o jogador de vermelho. Nossa, esse mapa aqui tá incrível. E o de vermelho, isso aqui? Por que não me acordou antes? E olha só, ele tá dando risada aqui. E esse jogador disso aqui? O jogador de vermelho, seu dorminhoco. Gente do céu. O jogador de vermelho, ele tá bem atrasadinho aqui. Mas vamos seguir aqui com a nossa abóbora meio doida aqui no Roblox, sabe? E vamos aqui, gente, pro corpo de bombeiros aqui da cidade do Roblox. Porque aqui, com certeza, tem mais milhos doces aqui, né? Deixa eu sair do carro aqui. E vamos entrar aqui no corpo de bombeiros pra ver se tem alguma coisa. É, aqui parece que não tem nada. E vamos vir aqui atrás, gente, pra ver se a gente encontra alguma coisa. E olha só, gente. Eu peguei aqui e não tinha nem visto, sabe? E tava exatamente aqui. Falta muito ainda pra gente encontrar aqui no Brick Heaven. Mas nós vamos encontrar um por um com a ajuda dos inscritos aqui também. Mas vamos lá pra prefeitura, gente. Deixa eu pegar aqui meu carro abóbora de novo. É, vamos seguir aqui. E olha só, gente. Esse jogador aqui, ele é bem espertinho, viu? Ele sempre entra aqui no meu carro aqui no Roblox. Mas vamos ir por aqui, gente. E vamos parar aqui em frente à prefeitura. Nossa, gente. O meu carro abóbora. Ele quase capotou aqui do Brick Heaven. Mas vamos achar o cofre aqui, gente. Porque com certeza... Ah, jogador de roja tava aqui, gente. Vamos ver nessa passagem secreta aqui. E olha só, gente. Eu não mostrei pra vocês onde tava aqui. Mas eu pulei e já peguei automaticamente. Todo mundo que pular aqui já consegue pegar ele. E olha só, tá todo mundo bugando aqui. Meu Deus, que loucura. Mas tem uma área secreta aqui em cima. Vamos clicar aqui nesse botão que fica aqui atrás. Cadê o botão? Jogadora de roxo. Jogadora de roxo. Meu Deus do céu, gente. Pera aí, deixa eu tirar a escada. Porque senão eu não consigo clicar aqui, sabe? Vamos clicar aqui. E eu abri a área secreta aqui. E agora eu vou subir as escadas aqui, né, gente? E vamos pular aqui. E olha só, gente. Realmente tem um aqui. Olha só. Fica atrás dessas caixas aqui, sabe? De dinheiro que esse jogador acabou de abrir aqui, gente. É. Eles tão querendo roubar dinheiro aqui no Roblox? Não pode não. Vamos lá pegar o nosso prêmio aqui. Mas pra isso, a gente vai ter que pegar todos esses milhos doces aqui. Meu Deus do céu, gente. Que loucura. Eu buguei aqui. Não, não é possível. Não é possível. E eles me fecharam aqui ainda. Vamos sair aqui. Abre aí. Meu Deus do céu, gente. Que loucura é essa? E olha só. Tá todo mundo esperando aqui. Vamos pegar aqui o nosso carro abóbora. E bora procurar mais aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ir lá pra área do hotel aqui no Roblox. Mas eu vou aumentar a minha velocidade aqui, sabe? Eu vou colocar um turbo nível 2. Pra poder correr um pouco mais rápido aqui no Roblox, né? E vamos vir pra essa área aqui pra ver se tem alguma coisa aqui, gente. Vamos subir aqui nesse local pra ver se tem algum... Gente, eu vi. Eu vi. Eu vi. Pulei, pulei. Não, não acredito. Eu dei cabeçada nesse lugar aqui. E olha só, gente. Realmente tem um milho doce exatamente aqui. Olha pra vocês verem. Aqui tá o aeroporto, né? E é só você... Aeroporto não. Ali seria o hotel. Então, vamos pegar aqui. Eita, gente. Décimo nono milho doce coletado com sucesso aqui. E ele fica exatamente aqui do lado da ponte. Uh, gente. Nossa, quem enfiou esse carro aqui, gente? Não acredito. E a jogadora de roxo? Não. E esse jogador desse aqui, quase fim de base. Gente, que loucura é essa jogadora de roxo? É, gente. A jogadora de roxo, ela tá bem irada aqui no Brick Ave, viu? Vamos seguir por aqui. Eita, gente. Vocês coletaram ali? É, gente. Eu não sei se eles coletaram, sabe? Mas vamos seguir pra outro caminho aqui no Brick Ave. E eu disse aqui pra todo mundo. Vamos pra passagem secreta da praia. E olha só, gente. O jogador de amarelo, ele tá, tipo, muito irado com essa roupa de Halloween aqui, gente. Mas vamos lá pra área da praia aqui no Brick Ave, que tem um local secreto. Porque pode ter, com certeza, um milho doce aqui. Nossa, gente. Esse carrinho aqui tá meio doido. Eu literalmente capotei ele aqui. Porque, olha só. Eu tô sem estabilidade nenhuma aqui. Deixa eu desvirar ele aqui, né, gente? E vamos lá pra área da praia aqui. Gente, que loucura, viu? A jogadora de roxo, ela tá aqui já. E esse jogador disso aqui... Meu Deus! É, gente. Gente, é melhor deixar esse carro abóbora pra lá, sabe? E vamos seguir de pé aqui mesmo. E aqueles jogadores, gente? Eles ficaram todos lá. Meu Deus, gente. Que doideira. Eu literalmente capotei o meu carro abóbora aqui. E, olha só. A jogadora de roxo, ela já tá aqui, gente. E vamos seguir pra essa área da praia aqui. Eita, gente. Meu Deus do céu. Vamos pegar uma lanterna aqui no Roblox, sabe? Porque tá muito escuro aqui. Então, vamos ver exatamente nesse local secreto da praia aqui. E, olha só, gente. Alguém queria me carregar. Ah, gente. Olha só. Realmente tem um aqui. Ufa! Gente, agora falta 15. 15. Meu Deus, gente. Que loucura. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos lá pra área da cabana. Porque pode ser que tem alguma coisa lá, sabe? E esses jogadores aqui. Tô com 3 milho doce só. Nossa, gente. Então, ele tá bem atrasadinho aqui, sabe? E o jogador de roxo aqui. Vamos na cabana da praia. Então, vamos seguir aqui, gente. Uhul. Bora lá, meu povo. Oxe. Mas onde o jogador de roxo saiu aqui, gente? Oxe. Como ela que saiu aqui? Ah, tá. Eu tô boiando aqui, gente. Que loucura é essa? Que loucura é essa que esse jogo tá me fazendo aqui no Brick Heaven? Gente, vamos ir aqui atrás da cabana. Pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui, sabe? E vamos ver... Aqui, gente. Atrás da cabana tem o milho doce. Uhul. Encontrei mais um. É, gente. Vamos lá. Vamos pegar todo mundo aqui. Deixa eu pular aqui pra eles verem. E o jogador de roxo aqui atrás da cabana, pessoal. Bora lá, meu povo. E esse jogador de roxo aqui? Me leva a jogadora de rosa. É, gente. Deixa eu pegar esse jogador aqui nas costas. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos levar ele nas costas aqui no Roblox, né? Vamos ajudar os jogadores aqui também, né? Uhul. Bora lá, gente. E esse jogador disse aqui, vocês vão postar esse vídeo? Ele fica perguntando toda hora. Vamos sim, gente. Nós vamos postar sim. E eu disse aqui, vai sair assim que terminarmos. E esse jogador disse aqui, amo seus vídeos. Nós também amamos muito vocês aqui no Brick Heaven. Então, bora lá achar outro milho doce aqui no Roblox. E eu disse aqui, vamos para a estação da praia. É, gente. Vamos seguir aqui, sabe? E vamos pegar a estação da praia aqui. Porque com certeza pode ser que tenha alguma coisa escondida aqui. Mas vamos ficar de olho aqui para ver se a gente encontra alguma coisa aqui no Roblox, sabe? Mas vamos correr aqui e vamos descer essa estação aqui no Brick Heaven, né? Vamos pegar aqui, gente. Vamos entrar aqui nesse local. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos vir por aqui nesse local. É... Ah, gente. Olha só. Tem um exatamente aqui. Uhul. Gente. Não quero ir para outro lugar, não. Não quero ir para essa estação, não. Vamos vir para aqui. Jogador de roxo. Carma aí, maluco. Você está ficando maluca? Você está doida? Mas vamos seguir aqui, né, gente? Vamos subir aqui novamente. Vamos entrar na água aqui no Roblox para ver se a gente encontra alguma coisa, né? Com certeza deve ter alguma coisa por aqui. É, aqui parece que não tem nada. Aqui também não. Uxi, gente. Tem. Tem mesmo. Olha só. Tinha um exatamente aqui embaixo desse deck aqui, sabe? É, vamos sair daqui e esperar todo mundo vir aqui também. Uhul. Gente do céu. Falta muitos ainda. Falta muitos. Na hora que a gente concluir isso daqui, vai ser uma vitória em tanto aqui no Brick Heaven, não é verdade? Então vamos vir aqui, gente. Vamos pensar um pouquinho onde é que pode ter mais. Não acredito. Jogador, pelo amor de Deus, gente. Eles estão me derrubando aqui. E olha só, gente. Passou tanto tempo aqui que até anoiteceu. O Roblox está incrível, sabe? Mas esse desafio está mais ainda. Então bora lá, gente. Vamos seguir eu aqui no Roblox. Porque com certeza deve ter algum aqui pela montanha. Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí. Deixa eu pular aqui. Vamos pela casa lá. Casa 23. E vamos pular atrás para ver se a gente encontra alguma coisa, né? Vamos pular aqui. Mas cadê a casa 23, gente? A casa 23 está bem longe daqui? Ou está aqui mesmo? Pera aí, pera, pera aí. Vamos ver. Ah, não, gente. É do outro lado da cidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos teleportar lá para casa... Casa não. Terreno 23. Vamos teleportar aqui. E vamos vir, gente. Exatamente atrás dessa montanha aqui, sabe? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui. Porque tem alguns locais secretos aqui nesse local, sabe? Vamos vir exatamente aqui. Olha só. O local secreto que eu estou falando é exatamente aqui nesse local. Aqui, gente. Sabia? Olha só. Tem um exatamente aqui. Deixa eu falar para a turma vir aqui. E olha só, gente. Deixa o povo vir aqui. Uhul! Gente, tem aqui. Mas cadê o povo, gente? Sumiu tudo aqui. Eu acho que eles estão andando pela cidade aqui ainda. Ou estão perdidos. Vamos vir exatamente aqui. Cadê eles? Ah, tá, gente. Eles estão exatamente aqui todos perdidos, sabe? Vem cá, gente. Tamo todo mundo aqui. Vem aqui nesse local que tem um milho doce. Exatamente aqui nesse local. Uhul! Bora lá, meu povo. Bora lá achar aqui. Venham, 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 venham. Ver milho doce aqui para vocês de Halloween. Uhul! Vamos lá, Duolingo. Vamos lá. Aí sim, gente. Mais um milho doce coletado com sucesso aqui no Brookhaven. E a jogadora de roxo aqui. Ilha 36. É, gente. A jogadora de roxo está bem esperta aqui. Vamos pular para a ilha 36 aqui no Roblox. Uhul! Bora lá, gente. Pegar mais um aqui no Roblox. E vamos vir para onde a gente pega aqui, gente. Vamos ver se tem mais algum aqui. É, eu não estou vendo nenhum aqui, não. Mas onde é que está esse milho doce aqui, gente? Vamos ir por aqui. Uhul! Bora! Gente, tem mais um milho doce aqui. Oi, Emerson. Pelo amor de Deus. Oxe, você vai me derrubar aqui mesmo? Vamos procurar em outras ilhas aqui para ver se tem mais, né? É, gente. As ilhas não tem nada aqui no Brookhaven, né? Eu olhei para todo lado aqui. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Vamos lá para o centro novamente aqui do Brookhaven, sabe? Então, eu vou teleportar para o número 1 aqui no Roblox, sabe? Ufa! Ainda bem, gente. E está tudo escuro aqui já, sabe? E eu estou ficando com medo. Cadê a jogadora de roxo? Ela não vem na minha cola aqui, não? É, gente. Vamos ver como é que está a situação aqui. Meu Deus! Que loucura é essa, gente? O que eles estão aprontando aqui? E olha só. Tem aqui escrito assim. Feliz Halloween. Gostosuras ou travessuras? E olha só, gente. O jogador de amarelo está aprontando aqui, né? E tem bastante jogadores aqui no Roblox. Meu Deus! Que loucura, gente! Está tudo escuro aqui e o jogador de amarelo está aprontando, viu? E olha só. Esse carro aqui é meu. Ah, sabia, gente? Esse jogador aqui roubou o meu carro aqui no Brookhaven. Mas vamos seguir em frente aqui porque falta 10 aqui ainda. Meu Deus! Que loucura, jogadora de roxo! Vamos lá para a praia, gente. Vamos lá para a praia de novo. Porque, com certeza, tem muitos locais que a gente não viu aqui ainda. Então, eu vou pular aqui novamente. Meu Deus, gente. Estamos pulando de galho em galho aqui no Brookhaven. Mas é assim. No Halloween, a gente tem que pular de galho em galho aqui mesmo, sabe? Oxi! É. Eu vou vir exatamente aqui. Está tudo escuro aqui no Brookhaven. Meu Deus, gente. E eu estou sozinha aqui. Cadê a jogadora de roxo? Todo mundo é. Também eu não avisei ninguém que eu ia vir aqui. Então, vamos seguir aqui, gente. Uhul! Bora lá subir a montanha aqui do Brookhaven. para ver se tem mais coisas aqui, gente. Olha só! Ela foi bem... Ah, sabia, gente? A jogadora de roxo, ela veio aqui também. Então, vamos lá procurar mais aqui. Ufa! Meu Deus, gente. Falta menos de 10 aqui. Mas agora, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos para os terrenos aqui no Roblox, sabe? Vamos para o terreno 33 aqui no Brookhaven, né? Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Para ver se o Wolfpack não escondeu nada aqui embaixo, né, gente? Vamos ver aqui. É. Aqui parece que não tem nada. A gente tem que pensar bastante quando faz as coisas aqui no Brookhaven, né? É bem dificinho, mas a gente vai conseguir achar todos aqui, né? Vamos ver aqui. É, gente. Parece que aqui em cima não tem nada. Ah, tem sim, gente. Tem sim. Um exatamente aqui, gente. E atrás do posto. Então, vamos pular aqui. Uxi! Gente, eu perdi. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso, gente. Eu vou ter que pular aqui para ver se eu consigo ver aqui, né, gente? Vamos ir por aqui. Vamos pular? Ah, não, gente. Eu vou ter que teleportar lá de novo para o terreno 33. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito, gente. Ah, não. Vou pegar meu hoverboard aqui para ver se eu fico mais alta aqui, sabe? Meu Deus, gente. Que loucura é essa? Vamos pular aqui. Agora eu consegui. Aí sim. Gente do céu. Que loucura é essa? Mas finalmente consegui coletar aqui também, né? Mas vamos ver aqui, gente. No outro terreno aqui, sabe? No terreno 31. Vamos vasculhar tudo aqui no Brick Heaven, né? Ufa! Meu Deus, gente. Que loucura é essa? Dá muito trabalho. Vamos verificar aqui de cima para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. É, aqui em cima não tem nada, gente. Vamos ver aqui embaixo, sabe? Onde fica o acampamento aqui, sabe? Vamos descer aqui. A jogadora de hoje já chegou aqui também. Uh, gente. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. Porque com certeza, né? Todas as atualizações tem aqui também. Então vamos pegar a nossa lanterna aqui, né, gente? E vamos ver nesse local. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, aqui não tem nada. Vamos ver para esse lado aqui no Roblox. Para ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos pegar esse ângulo aqui para ver se tem alguma coisa também, né? Vamos ver aqui. É, aqui não tem nada. Vamos ver aqui nesse canto. Ah, gente. Tem sim. Olha só. Você vai pegar o seu milho doce exatamente aqui nesse local, ó. Contagem regressiva, gente. Faltam poucos, poucos para a gente terminar aqui. E olha só. Deixa eu ver se tem um vãozinho aqui para a gente entrar aqui. Para ver se fica mais fácil. É, não tem aqui não. Mas olha só. Fica exatamente aqui. Deixa eu seguir aqui. E eu acho que eu vou marcar aqui para os outros jogadores, gente. Para facilitar para eles, sabe? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o Props. E eu vou colocar velas, gente. Nossa, bem sinistro, né? Vamos colocar velas roxas aqui. Uma aqui, outra aqui. Vamos seguir um caminho aqui para eles, né, gente? Para eles poderem achar aqui também. E olha só. A jogadora de roxo, ela pegou o carrinho aqui. Não vem me derrubar aqui, não. Por favor, jogadora de roxo. Vamos colocar um caminho para eles seguirem aqui no Roblox. Vamos lá, jogadores. Cadê vocês? Vocês sumiram aqui? Vamos colocar aqui. Ih, jogadora de roxo está colocando mais luzes aqui ainda. E vamos sair por aqui, gente? Espera aí. Não, aqui não. Aqui não. Aqui não. Vai para o caminho errado, não. Vamos ir por aqui. Uhul! Aí sim, gente. Vamos lá. Eu já coloquei caminhos para eles seguirem aqui para facilitar muito mais para eles, né? Então, bora lá, gente. Vamos ver se tem mais algum aqui na Ilha 31. Ilha não, gente. Ilha 31. Na montanha 31. Então, vamos ver exatamente aqui. Vamos pular, jogadora de roxo. Meu Deus, gente. Falta pouco. Falta 7 aqui. 7? Não. 7 ou 8. Ai, sei lá, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui. E olha só, jogadora de roxo entrou aqui. Será que tem algum aqui? Gente, tem um exatamente aqui. Espera aí, espera aí. Exatamente aqui nesse local. Nessa árvore aqui. Olha só, gente. Exatamente nessa árvore aqui tem um milho 12, sabe? E agora vamos fazer o seguinte, gente. Vamos teleportar para o terreno 30. É, 30. É, vamos ver aqui. Oxi, seria a ilha aqui do Brookhaven. E a jogadora de roxo, ela já está aqui, gente. Ela está informando todo mundo para vir aqui, sabe? Então, vamos seguir em frente aqui. E olha só, gente. Tem um fã aqui do jogador de verde. Uhul, jogador de verde. Olha só. Mas, gente. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui. E olha só, a jogadora de roxo, ela está correndo para esse lugar aqui, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar meu Hoverboard para facilitar um pouquinho mais aqui no Roblox, né? E vamos seguir por esse caminho aqui, tá? Se é a jogadora de roxo, ela já sabe. Então, vamos seguir ela aqui, né, gente? É, aqui não tem nada. Cadê a jogadora de roxo? Ela sumiu aqui, gente? Cadê ela? Oxi, gente. Eu estou sumindo no meio desse mato aqui no Brookhaven. Não é possível. E olha só, a jogadora de roxo, ela está exatamente aqui, gente. Será que tem alguma coisa aqui? É, eu não sei. Vamos verificar, né? E olha só, cadê ela? Olha só, gente. Ela está vindo para cá. Mas, cadê essa doida? Gente, que loucura. Cadê ela, Laura? Não tem nada aqui, não? E a jogadora de roxo aqui tem em alguma das árvores. É, gente. Vamos verificar aqui com essa câmera aqui, né? Vamos verificar aqui. Vamos verificar aqui. Vamos verificar árvore por árvore aqui no Roblox, gente. Porque a jogadora de roxo disse que tem em alguma árvore aqui, né? Então, vamos verificar aqui, meu povo. Bora ajudar. E se vocês acharam, me avisem. Me avisem. E olha só, gente. Esse jogador veio até aqui. Vamos verificar aqui. Nossa, gente. Está bem difícil. Vamos pular aqui novamente. E olha só, gente. Colocaram luzes ali. Será que tem alguma coisa aqui? E olha só. Vamos verificar aqui, gente. Olha só. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu informar vocês certinho o ângulo que está. Olha só. Vocês terão que vir para esse lado aqui do terreno aqui, sabe, gente? Que seria... Peraí, peraí. Deixa eu me informar direitinho. Tem essa ilha aqui. Tem essa outra ilha aqui. Deixa eu vir mais para frente para verificar certinho. Seria, eu acho, que a área da fazenda, gente. Vocês pegam aqui, ó. Tem a área da fazenda. Peraí, deixa eu verificar aqui certinho para ver se é mesmo, gente. Eu acho que seria a área da fazenda mesmo. Deixa eu correr um pouquinho mais aqui. O hoverboard. Você está correndo muito pouco. Seria a área da fazenda mesmo. Então, vamos vir para essa parte aqui de cima. Deixa eu tirar isso aqui da frente. E aí, vocês seguem aqui nessa montanha aqui no Roblox. Deixa eu vir para essa área aqui, porque senão eu não vou conseguir subir. Eu vou dar de cara aqui nessa parede aqui. E aí, você sobe aqui nessa árvore aqui. Tem um milho doce aqui, né? Então, vamos correr aqui e pegar o nosso milho doce aqui no Roblox. Olha só para vocês verem. Fica exatamente aqui. É, gente. Aí sim, hein. Mas cadê a jogadora de roxo agora, né, gente? Vamos verificar aqui. Deixa eu ver no chat para ver se ela, tipo, achou alguma coisa aqui no Roblox. Não é verdade? E ela disse para a gente ir para o terreno 34. Vamos pular aqui, né, gente, para o terreno 34. Será que eles estão aqui? É, está todo mundo aqui esperando mesmo, sabe? Vamos seguir a jogadora de roxo aqui. Porque a jogadora de roxo, ela é muito esperta aqui, gente. Gente, tem um aqui mesmo. Vem cá, pô. Vem cá pegar um milho doce aqui no Roblox. Porque falta pouquinho. Falta apenas quatro. E agora falta apenas quatro, gente. Meu Deus do céu. Que loucura. Falta apenas quatro para a gente conseguir aquela caveirona sinistra aqui no Brick Heaven. E olha só, gente. Está todo mundo feliz aqui porque falta quatro, sabe? E a jogadora de roxo disse para a gente ir lá para a escola. Então, bora lá, gente. Bora pegar o hoverboard aqui. E olha só, aquele jogador foi bem esperto, sabe? Ele pegou um carro aqui. Mas vamos seguir aqui para a escola. Meu Deus, gente. Não, não é atropelar aqui, não. Você está maluco? Gente, esse jogador está muito mais rápido que a gente. É, se bem que ele foi bem mais esperto mesmo, né, gente? Cadê a jogadora de roxo? Ela chegou aqui também. Nossa, ela pegou o carrão dela aqui, gente. E ela literalmente jogou ele ali na área de skate, sabe? Vamos ver aqui. Porque a jogadora de roxo, ela sabe de tudo, gente. A jogadora de roxo, ela é sinistra aqui no Brick Heaven. Meu Deus, que loucura, jogadora de roxo. Vamos atrás dela aqui. Vamos lá. Vamos ir por aqui para a gente encontrar alguma coisa. É, aqui não tem nada. Mas ela disse para a gente ir para a área da escola. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, será que tem alguma coisa aqui em cima? E olha só, ela subiu aqui em cima, mas ela não viu nada aqui. Jogadora de roxo, você está fazendo a gente de bobinha aqui. Não é possível. Gente, eu estou ficando até zonza. Porque eu estou andando para lá e para cá aqui no Brick Heaven. Falta apenas quatro, jogadora de roxo. Mas olha só. Ah, gente, a jogadora de roxo. Tem um aqui. Gente, falta três. Uhul. Falta três para a gente aqui no Brick Heaven completar. Meu Deus, que loucura. Olha só para vocês verem, gente. A área que era para vocês virem, fica exatamente aqui. Onde a jogadora de roxo colocou essa luz aqui no Brick Heaven. Olha só, aqui tem a escola. E eu vou pular aqui para eles verem que está aqui. É, não precisa nem pular, né, gente? A jogadora de roxo, ela já colocou até luz aqui para eles pegarem, sabe? Agora é só esperar os outros jogadores chegarem aqui para eles pegarem o deles aqui também, né, gente? Meu Deus, isso aqui foi bem difícil. Meu Deus, gente. Onde o Wolfpack coloca esses milhos doces aqui, viu? E os jogadores aqui. Eu achei um. Nós achamos um monte aqui. Eu acho que ele chegou um pouquinho atrasado. Mas ele vai se dar muito bem achando os outros aqui também, sabe? Mas vamos ver aqui. Jogador de roxo. Está ficando mais difícil. Falta apenas três. E a jogadora de roxo aqui, Hospital Oxi? Como é que ela sabe disso? Gente, quer saber? Eu vou pegar um carro aqui para facilitar para a gente, sabe? Então eu vou colocar exatamente aqui na rua. Então vamos vir aqui e pegar o nosso carrão chique aqui. E seria esse daqui, gente. Olha só. Cabe muita gente aqui, sabe? Como eu falei, aqui tem um jogador de amarelo, jogador de verde, jogador de vermelho. E vamos seguir aqui para o hospital, gente. Meu Deus, que loucura. Bora lá, gente. Deixa eu parar isso aqui. Vamos parar aqui um pouquinho. E vamos entrar aqui dentro do hospital. Do hospital? Mas onde é que tem? Será que tem aqui, gente? Espera aí, espera aí. Espera aí, gente. Deixa eu pegar esse ângulo aqui para ver se tem algum. E olha só. A jogadora de roxo parou aqui, mas ela não falou nada. Então vamos pular aqui, vamos ver aqui. Gente, tem um exatamente aqui nessa árvore aqui, sabe? Exatamente aqui nesse local. Você vai pular, colocar aqui um local, colocar uma escada, né? Para você pular e pegar o seu aqui também. Meu Deus, gente. Falta dois para a gente pegar a caverona aqui no Roblox. Meu Deus. Gente, isso aqui está sendo um sufoco aqui, viu? Ô, jogador de verde. Jogador de verde não. Cópia do jogador de verde, né? E a jogadora de roxo aqui, eu acho que tem um na prefeitura. É, gente. Vamos seguir aqui para a prefeitura. Na prefeitura? Não, minha filha. Você não está indo para a prefeitura. Você está indo para o terreno da prefeitura. Então vamos seguir aqui, gente. Mas cadê? Ah, vamos ir aqui. Realmente, gente. Tem mais um aqui. Vamos pular aqui. Oxe, mas eu não peguei o meu não, gente. Eu pulei demais ali. Que loucura é essa? Eu, tipo, passei do lado e não peguei. Ah, não é possível, gente. Não é possível. Falta apenas um para a gente ver a nossa caveirona sinistra aqui no Roblox. Vamos pegar aqui o nosso carro. É, quer saber? Eu vou pegar carona com o jogador de roxo aqui, gente. Vamos ver aqui. Vamos lá, jogador de roxo. Bora! E esse jogador disso aqui? Falta um, falta um, falta um, gente. Para nós ver a nossa caveirona aqui no Roblox. Vamos ver se ela é sinistra aqui no Brick Heaven, né? Vamos lá, jogador de roxo. Onde nós vamos agora? Para. Vamos lá, gente. Esse jogador disso aqui. Eu vou com você, mas eu estou junto com a jogadora de roxo. Como é que você vai comigo? E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela já acelerou aqui. Mas para onde está esse último milho doce aqui no Brick Heaven? Vamos lá, jogador de roxo. Me ajuda aí. Só falta um. Um milho doce aqui no Brick Heaven. Para a gente pegar aquela caveira sinistra aqui. E a jogadora de roxo aqui? Falta um. É, jogador de roxo. Você sabe que falta um. Mas onde é que está? Último, gente. Milho doce aqui no Roblox. Uhul. Uhul. Completamos aqui, gente. Aí sim, nós conseguimos pegar a caveira. Caveira desbloqueada com sucesso. Vamos pegar ela aqui, gente. Oxe, karma aí. Que louco é essa? Gente, olha só o crânio disso aqui. Isso é muito legal. Nós literalmente conseguimos completar o desafio aqui. Mas eu quero dirigir essa caveira aqui no Roblox, gente. Olha só que incrível. Nós três conseguimos pegar a última caveira aqui do lado, gente. Olha só onde fica aqui. E fica perto dos painéis solares. Essa seria a localização. Mas, gente. Essa caveira é bem difícil de controlar aqui no Brick Heaven. Mas é isso aí, gente. Completamos todas as missões aqui do Roblox. E eu disse aqui muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo no servidor. É, gente. É isso aí. E eu disse aqui.